Aqui na HBO 2 você pode ver seus personagens favoritos falando a sua língua. Uma equipe muito bem preparada de dubladores, tradutores e técnicos trabalha por trás dos microfones para deixar seus filmes prediletos com o jeitinho brasileiro. Você acha que ela sabe que eu existo? Eu espero que sim, há três meses que ela não para de te beijar. De quem você está falando? De quem você está falando? Aproveitando o grande lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a HBO conversou com os dubladores Caio Cesar e Charles Emanuel, que dublam os personagens Harry Potter e Ronny Weasley desde o primeiro filme. Pensa que não sei qual é a sensação! Você não sabe qual é a sensação! Os seus pais morreram! Você não tem família! Pare! Daniel, quando eu cheguei para dublar, ele já estava com uma voz muito grave. Ele tem a mesma idade do que eu, a gente cresceu junto. E a minha voz estava passando pelaquela mudança de voz. Mas tinha a sílaba que a voz saia grossa, tinha a sílaba que a voz saia aguda. Mas isso é bom que a gente foi crescendo junto e a voz também foi crescendo. Todos os personagens, todos os dubladores também. E no começo, quando a criança tinha medo de aranha também. Aí já identifiquei um pouco. Eu falei, aranhas, por que aranhas? Harry! A gente não precisa saber ler os livros, porque a gente dubla o que está ali. A gente pega tudo na hora, o texto na hora, lê tudo na hora mesmo. Harry, Harry, de caminhão de estrada. Eu me sinto que já é parte da família Harry Potter. Onde eu chego, a pessoa, pô, olha lá, aquele garoto que faz Harry Potter. O que é isso? Como assim, cara? Você que é o Harry Potter, eu sou o oposto nele. Prepare-se para o final da saga assistindo Harry Potter e o Príncipe Mestiço, em versão dublada aqui na HBO 2. E não perca Harry Potter e as Relíquias da Morte nos cinemas. Sou eu quem deve matar Harry Potter.